É, cada vez que passa, eu vou vou vendo e vou tendo a certeza que a situação do procurador Deltan Dallagnol vai ficando pior. É, e eu acho que essas mensagens publicadas pelo Intercept e pela Folha de São Paulo, de ontem de noite para hoje, são as piores até o momento. Sim. É, não pelo, não pelo teor das mensagens, mas sim pelo comportamento do chefe da operação Lava Jato no Ministério Público Federal. O comportamento do procurador Deltan Dallagnol, Bruno, se você fizer uma retrospectiva, Daniel Menezes, ele mostra uma pessoa extremamente vaidosa, que não respeita a lei que disse a um defensor, que para atingir os objetivos que ele tem como chefe da operação Lava Jato é capaz de tudo. Eu não consigo ter outro pensamento em relação a o procurador Deltan Dallagnol. Por que eu estou dizendo isso? Porque desta vez, ele não só extrapolou as prerrogativas eh da operação, mas a de funcionário público dele. Porque um procurador de primeira instância política jamais poderia investigar o ministro do STF e eu não quero entrar em questão se Toffoli tem que ser investigado ou não tem que ser investigado. A questão não é essa, até porque eu não acho ele um santo, pelo contrário. Nem ele, nenhum deles. Mas a questão é que ele de forma ilegítima, ilegal e fora da sua alçada, chegou a investigar o ministro do STF por conta própria, sem aparo legal para isto, sem decisão judicial para isso que que não teria porque ela é de primeira chance, como eu disse. Então vai me assustando, não só a mim, como a muitas pessoas que defendem o Ministério Público, que defendem a importância do Ministério Público, que sabe o papel que o Ministério Público passou a ter depois da Constituição de 2008 ou de 88, que sabe que a gente hoje em dia vive um momento de esperanças e de luz no fim do túnel por causa do Ministério Público. Então não só eu, como muitas pessoas, Daniel e Bruno, começam a corroborar, começam a concordar com muitos advogados que criticam abertamente e publicamente os excessos, a falta de limite dos Ministérios Públicos. Então o procurador Deltan Dallagnol, e destas mensagens aqui, não botem nem Sérgio Moro no meio, que não tem conversa dele, é ele com colegas procuradores, mostra claramente que a operação Lava Jato, para atingir seus objetivos, Daniel, não tinha limite. É, e eu...